Minutinhos de atraso, mas foi por um bom motivo Boa noite a todo mundo que já tá aí no chat A galera já está aguardando Hoje é dia de sorteio, hoje é domingo É dia de ganhar a miniatura Vamos já começar falando Boa noite pro Pedro, o Marco Sicardo, o Renato Lazzarini, o Leonardo Ramos, o Gabriel, o Bruno Surninho, o Geraldo Silva Foi só uma retorna, então tá bom Boa noite pra minha mãe também Salve vacina do Corona Se tiver algum problema aí, dá um F5 aí, tá? No Youtube, às vezes dá uma Dá uma ziquezira aí Parece que tinha 20, de repente caiu aí Eu acho que foi Alguma coisa aí Caiu não? Caiu Caiu ou não caiu? Ai meu Deus Tá instável, será? Conexão, onde? É... Não, parece normal aqui, o pior Boa noite Felipe, tudo bem? O Felipe Cipriano Aí se você ver que tá demorando muito, vocês dão uma Uma Só que Cole já voltou Tá bom Qualquer coisa vocês dão um F5 aí Tá? Que eu acho que resolve Mas pelo menos no meu feed tá Hoje eu coloquei Eu tô fazendo umas coisas novas Já caiu de novo Eita, caiu mesmo? Vê se vai agora Parece que agora foi aí, gente No F5 Fala, Rolévita, tudo bem? Voltou Eeeh Acho que agora 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 tá indo É, minha conexão não parece ruim Deixa eu ver Deixa eu ver no negócio do YouTube aqui rapidinho Que eu esqueci de deixar aberto A conexão Pô, conexão Conexão Parece boa Conexão não há dados É bom quando não há dados Eu caí ou foi você? Parece que foi Então O software de streaming E o YouTube Dizem que a conexão tá boa Acho que é porque eu não tava com o negócio aberto Mas No meu retorno Caiu também Ah, mas agora voltou, né? Deu umas travadas Mas acho que agora vai, gente Agora vai Hoje a gente vai pintar Skypier Muito pedido aqui no canal Então Só pra vocês verem Essa é a miniaturinha Que a gente vai pintar hoje Fiz o pré-sombreamento aqui Eu achava que era mulher Incrivelmente Mas não foi Boa noite, tudo bem? Boa noite O Rolévita E o Marcos Bezerra Que também entrou O Patrick Também chegou a tempo Quando você pinta Eu estudo a escultura 3D Muito bem, Rô É A semana foi muito boa Hoje eu tô fazendo um setup novo Vocês vão escutar Eu coloquei um Vai ter um toque Nessa live De ASMR Então, por exemplo Quando eu for Nem separei meus pincéis Vocês vão ouvir mais os sons de Estão ouvindo melhor isso? Vocês conseguem ouvir melhor O som do meu pincel Limpando a água Ó, isso aqui é um Tô dando uns toques de ASMR Aqui na live Na live Eu tava testando É só pra eu testar os microfones Na verdade Eu não tinha onde colocar Eu coloquei dois Uma pontada pra cá Uma aqui onde vocês estão vendo E Um Perto das coisas onde eu jogo tinta Aqui Perto da wet palette Ah, vocês estão até vendo Aqui ele Não era pra estar aparecendo Mas ele tá aqui Espero que não atrapalhe muito Eu podia puxar ele um pouquinho Mais pra cá Peraí 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 Agora acho que Agora acho que Tirou da frente Subiu um pouquinho mais Aí, acho que tá bom Aqui vai ficar um pouquinho Na frente Mas daqui a pouco Ele para de balançar Talvez, então tá bom Espero que ouçam bem Minha voz também Eu deixei um pouquinho Mais baixo Tá, os sons A gente vai começar então Aqui Já vou Eu já queria fazer diferente Eu gosto mais De azul piscina Que esse cara É um azul Ele é um azul bem Isso, é um microfone É um microfone de lapela Esse é alguma coisa Aí, Marcos Aliás Eu podia fazer o seguinte Eu consigo tirar Cara, eu tô com medo De quebrar isso aqui Eita Tirei, balancei Desculpa aí Do terremoto Na Na coisa Mas eu acho que Isso vai ser Para o melhor Ô, meu Jesus Calma É, vai ficar um pouquinho Invadindo Mas não tem problema Eu vou parar De tremer aqui A wet Tá O que importa É que não atrapalhe Na verdade Eu só Vou fazer uma coisa Eu quero recolher um pouquinho Pra cima Eu tô ajustando Umas coisas ainda Eu não liguei não Aqui Saco Como é, né Saco Como é, né Agora ficou fora Agora tá fora Agora tá fora Pronto Tá perfeito Preciso não perder a magia, né De ter um negócio No microfone aparecendo, né É complicado Atila com sono Para assistir Exato Tem um extra aqui Consegui pegar no horário Bem-vindo então Rodrigo F Tô ouvindo Raça negra Muito bem Uma boa trilha E aí eu vou começar Com esse azul aqui Então Já Querendo mudar O esquema de cores Outra cor que eu vou usar hoje Que eu podia pegar Uma da cor fixa Até Eu acho que Casa até melhor Eu vou pegar Essa aqui Essa aqui é uma O verde bebê Pra falhar aqui Pra falhar pra vocês Ó Isso aqui é a SMR Vai ter agora Pra vocês ouvirem Pra vocês ouvirem os barulhos E eu acho que Meio que faz parte Mesmo da pintura Da experiência Da pintura Então Por que não, né Fala Daniel O Lucas Pina E a Rafaela Boa noite a todos Me recuperam Que isso, Rafaela Sério, você pegou Caraca Espero que você esteja bem Então Caramba Espero que melhoras Daí pra você, Rafa Boa noite Você podia fazer um vídeo Falando de quais tintas Poderia comprar Para dar uma Implementar no kit De iniciante Da Arsenal No review Eu meio que falo isso Body Eu falo Menciono umas cores Que eu gostaria Que eu não consegui Pôr no kit Por causa da limitação De que tinha Aliás, uma outra coisa Que eu tô fazendo Eu lavei O papel Que vem na Headgrass Pra reutilizar Vocês estão vendo Que ele tá meio manchado Vamos ver se dá Pra, se isso interfere Ou não É meio mendigagem Mas eu falei Vou testar isso Por que não Mas melhoras aí, viu Rafaela 200 likes Se o Atchal faz MR No fim da... Ah, esse MR No fim da... Se tiver 200 likes Aí... Lembrando que hoje Teremos o sorteio Da miniatura Hoje uma miniatura Grandinha, hein Essa miniatura Grandinha Deve ter... Mais ou menos O dobro Dessa... Um pouquinho... Acho que mais que o dobro Dessa miniatura Deve ter o dobro No mínimo dobro Eu acho que é um pouquinho mais Né? Mas enfim Murto, Coruja, Cat E a esposa Acompanhando aqui O Pintando Mandalorian Estamos assistindo Aí sim, Bruno Bom demais Fala, Arthur, Glória Essa doença Não é brincadeira Se cuidem, galera É, rapaz Não... Olha aí Já temos provas aí Live, hein Melhoras aí Todo mundo mandando melhoras aí O Bruno mandando Vamos começar então a... Vou pegar umas cores aqui Então ele é um azul Mas eu vou fazer Esverdeado mesmo Eu não sou muito Desse azul Que ele é, não E eu vou fazer A asa mais azulada Eu vou começar Simples Fazendo umas camadinhas Ah não Eu ia ter que... A ideia era eu testar Pera aí Eu ia testar os... Eu tava... Eu separei aqui Separei pra... Pra... Abrir os pincéis Da Keramik Aqui Deixa eu ver qual que é Eu tenho que pegar o 1 Aqui Qual que é o 1 Esse é 2 Esse é 1 Pegar o 1 aqui Esse é pincel sintético Ah não Esse aqui não é Esse não é Nem esse Nem esse Nem esse Nem esse Tá A ideia era testar os sintéticos Ó Todos esses aqui são sintéticos Conforme eu for precisando Hoje vai ser só Keramik sintético Porque a gente trocou Os pincéis Pra todos sintéticos Que eu tava vendo Eu notei Durante o que o sintético Tava durando mais Do que o pelo de Marta Da Keramik E custa mais barato Então né Pô Isso tá mais barato Durando mais Melhor Que seja esse prédio Vamos lá Pincel 1 então Keramik Vamos embora Ver como é que é Essa brincadeira Caraca A pontinha dele Tá tão bonita Tô até com dó Olha Uma coisa que pode acontecer Às vezes Eu não sei se vocês estão vendo Mas tem Literalmente Um pelo Maior Que Geralmente tem gente Que fala Que isso aqui é pelo guia Tem que tomar cuidado Se for recortar Eu vou cortar Não quero nem saber É Tem que tomar cuidado Com certeza Mas Eu vou cortar Esse um pelo extra Eu não sei Isso aqui não vai cortar Não Se a gente fosse uma tesoura Aqui Isso já aconteceu Com alguns pincéis Meus De vim Um pelo maior Que o resto Eu vou tentar cortar Com esse alicate Aqui Vamos ver Eu tenho fé Eu vou pegar Literalmente E Vocês estão enxergando Acho que não vai dar pra ver Infelizmente O pelo é muito fino Eu acho que não vai nem cortar Esse alicate Cortou Acabou Resolvido Um pelo maior Bora lá Bora pras cabeças Beleza Mostra a série dele Esse aqui É a que vem no kit 305 Preciso Preciso Não vai ser preciso Eu acho que eu estou exagerando Um pincel muito pequeno Aqui Eu devia estar com um pincel maior Mas Pelo bem da live Eu acho que eu vou pegar o 2 Se for pra detonar a ponta De um pincel Porque essa pontinha Tá muito firmeza Olha Claro que eu abri o pincel Agora também Se ele não tivesse bom Desde já Se bem que eu já peguei Pelo da Pincel da tigre Que o pincel O pelo já veio Do lado da primeira Pode acontecer mesmo Com qualquer marca Dependendo de como ele foi Transportado Tal Ah não Mas aqui não Usar um pincel 1 aqui Não é possível Eu vou pegar um maior Aqui Deixa eu ver Se eu tenho 2 Aqui É que eu não queria usar É que os pincéis Estão com a ponta boa Na camada base Não precisa ser boa A ponta Ah eu vou usar Um pincel maior Vou usar o desenho Mesmo Tá gente Porque a camada base Precisa ter Muito Ó Aqui o negócio é gigante Pra que eu vou Ficar me dando Me Me matando aqui Com o pincelzinho pequeno Não tem nem cabimento A live tem que andar Querendo o sorteio hoje Fala Bem O Pedro entrou também Boa noite Com o Alessandro E a N Dá pra ver sim Muito bem Batman não aprova Pincel de Marta É verdade Pode mesmo Não poderia Não poderia Pincel de Marta Mas eu tô Esse aqui é de Marta Infelizmente Desculpe Mas a ideia É migrar Pros sintéticos Por isso a gente Já migrou o kit E aí eu vou começar A usar esses sintéticos Mais Pra ver de fato Quanto eles duram Levando em conta Que também Pode ser que na sua mão Ele dure menos Porque sei lá Se você for muito iniciante Às vezes você vai fazer Algumas coisas Que dá uma judiada Do pincel E você nem tá percebendo E tal Então sempre Quando você for É Levar em consideração O que eu tô fazendo E tá durando na minha mão Pensa que tá durando Na melhor condição possível Que alguém que Já conhece o material Manejando ele Tentando não estragar É o que eu sempre faço Nos meus pincéis Eu não vou sem dó Nos pincéis Só se for um pincel como esse Que já tá meio velho Aí eu vou mais sem Na pincel nova Assim eu não tenho Meu coração não Não aguenta Ver esse sofrimento De ponto de pincel Boa noite Que miniatura massa Essa é do jogo Sky Tear Foi pedido aí Há muito tempo Resolvi finalmente investir Graças aos padrinhos E membros do canal Eu consegui levantar Essa grã Ultimamente eu tinha investido Bastante em equipamento Eu tava quase pensando Em investir Numa outra lente Também Pra usar em live Mas eu tô achando Que essa aqui Tá suficiente Por enquanto Eu tava com medo O fogo no Brasil Aqui não tem Alugar É muito caro Mesmo que o lugar É caro Eu queria alugar Umas lentes Pra testar E ver qual que é a melhor Nossa eu pintei a cara dele Porque eu tô usando Um pincel Deixa eu limpar Vai Eu não vou deixar Isso acontecer Se eu pudesse alugar Umas lentes Se alguém souber Um lugar barato Pra alugar Equipamento fotográfico Aliás eu aceitaria Já limpei o excesso Pera que a roupa dele Inteira é dessa cor Eu tô tomando cuidado Aqui Não precisa Na real Essa miniatura aqui Eu vou dizer pra vocês Melhores não Não é das piores Também De jeito Tá escuro isso aqui Pera aí Gente Pera aí Não é isso que eu quero Eu quero isso E isso Tô trocando o zoom Não é isso que eu quero Subiu demais Acho que aqui né Aqui tá bom né É o que tava Não acho que tá bom Não pode ser muito forte Mas não pode ser muito fraco Então o negócio é esse O meu carrinho da arte Já tá quase fechado Tem algum momento Que você aconselha Adicionar pra que seja Legal pra pintar Tipo Alguma coisa Aqui Onde que tá O centro Tem que tá Aqui galera Tem que tá Aqui 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 Tá Acho que tá Olha Eu gosto muito Das miniaturas Do RN Studio Dá uma olhada E vê qual que você gosta Eu gosto de quase todas Dele É um dos meus estúdios Favoritos Cara RN Studio Eu tô achando Muito boas As coisas que eles Estão produzindo Eles Pra mim Eles já passaram Inclusive a Arts and Guild Nesse quesito Arts and Guild Eu tô achando Que eles estão Repetindo demais As miniaturas Mas RN Studio Eles estão Estão pegada Eles estão conseguindo Variar bem Não sei como eles conseguem É muita coisa Que tem que produzir E aí fica Tipo Arts Elas estão há muito tempo Já produziram muita coisa Então É de se esperar Que eles comecem A repetir Algumas coisas Ficar muito soldado Com a mesma cara Tá acontecendo um pouco Eu tô sentindo Na Arts and Guild Mas a RN aí Tá Tô com a mala Cara Tô gostando demais Acho que agora Já tava na hora De eu trocar de pincel Já tava Na hora Já tava Até a calça dele Não A calça dele é branca Então vamos manter isso Ó Aqui já Vou trocar Voltar com o meu pincel Número 1 Novinho Pelo sintético Tá Já caminhando Aí Pra um Uma coisa Que maltrate Menos Pobres animais E aí A gente vai E aí A gente vai Se adequando Quem sabe Um dia A gente consiga Se eu me acostumo A ponto de eu não Perceber a diferença Sem comparar Lado a lado Pra mim Já basta Pra eu abandonar Os pincel De tudo Agora Ah Lucas Tudo bem? Forja Profana Faliu Então Uma pergunta Eu vou fazer um vídeo Sobre isso Com o próprio Yargo falando Mas eles deram Uma parada Vamos dizer assim Tá Não Fechou 100% Mas Deu uma parada Eu vou fazer um Eu tô pensando Em fazer um vídeo A respeito disso Né E falando Exatamente Tintim por tintim O que que aconteceu Com a Forja Profana O que que aconteceu Mas muitas coisas Aconteceram Basicamente No mercado Nesse meio tempo Então Deu uma mudada No cenário Fala Tudo bem? Quanto menos Bichinhos usarmos Melhor Isso Exatamente A ideia é essa A ideia é tentar Deixar menos Independente Dos pobres Coitados Ali Comprei 5 Do RN Studio Recomendo Sim Cara Esses caras São moços Cara Eles fazem Bastante escultura Feminina Também Na mesma proporção Que masculina Porque geralmente A maioria Desses De estúdio De escultura Salve exceções Claro Desculpe mais Mais homem Que mulher Aí o RN Studio Desculpe Bastante mulher De vários Jeitos Diferentes E Com pele Afro Também Então tem Uma variedade Várias etnias Vários tipos De corpo Também Não só Aquelas Super musculosas Ou super gostosomas São aquelas Mais normal Também Com as proporções Mais realistas Tem de tudo Tem pra tudo Que é gosto Então é legal É legal ter Essa variedade Aliás Eu já queria Aproveitar Fala Adriano Tudo bem Lembrando que A gente vai ter Aquele sorteiozinho Maroto Que vocês curtem Que eu tô ligado Vocês querem aproveitar Esse frete grátis Também Que eu tô ligado Da Arsenal Craft Aí Frete grátis Da Arsenal Craft É um adianto Na vida Não vou mentir Não é um adianto Muito É quase monotone Isso aqui Agora que eu tô pensando Mas é um adianto Muito interessante Ah vamos fazer A base Da bota Então a calça dele A calça dele A calça dele A história é o seguinte Minha gente Nossa eu tô suando A calça dele Eu vou fazer uma Técnica De usar Ink Cena transparente Dá uma mexida aqui O giro do guerreiro Aqui Nossa eu tô Eu tô derretendo Com essa camiseta Eu tô com a camiseta Pintando miniaturas Pintando miniaturas Puto coatback Caso você queira Uma também Eu não tenho divulgado Ela muito Porque eu esqueço Mas Ela existe E pode ser comprada É Eu preciso Começar É porque eu tô Enfim A gente vai fazendo O que dá Mas Eu ficaria muito triste De ganhar hoje Comprar o meu kit Iniciantes Essa semana Olha Você pode Pensar agora De repente Comprar uma escola Vai que você ganha Vai que você ganha E fica feliz Eu acho que você ficaria feliz Então tá A cor base vai ser essa Tá Define aqui Ele tem uma coisa Aqui O que seria isso Aqui do lado Sei lá Ele tem uma Não sei o que ele tá Carregando aqui Uma linguiça Ali talvez Não sei Enfim Eu vou usar a técnica Das inks Então Pra ir um pouquinho Mais rápido Só tirar a camiseta Aí Faz a live Olha aí A live Essa aí eu falei Já Tem que ter número De inscritos Suficiente Pra fazer essa live Senão Não tem cabimento Fazer assim Fácil Assim com O cara não tem Nem 30 mil Fácil Assim fazer Não Tem que tirar Mais essa camiseta Aí Senão não dá Tem que ser 15 mil Já falei Se não é inscrito A gente faz a live Sem camisa Na praia Ainda Pintando na praia Eu vou pegar agora O Burnt Umber Que é Como chama Em português Não é cena queimada É Pô Não sei Terra de sombra Sombra de terra Sei lá Alguma coisa assim Burnt Umber O nome Ixi Estou vendo que é Bem mais marrom Marrão Bem marrãozão Bem escuro Então É um marrom Bem forte Com a Escutar Treto Pinta o cabelo Nossa Aí já começa Só você já participou Do sorteio Fabiano É só você digitar a palavra Quando eu abrir A hora de inscrição Você vai digitar uma palavra Pro chat A gente vai definir na hora Pouco antes de começar No chat Aí você vai Digitar a palavra A sua lista vai automaticamente Ser capturada pelo bot Do chat E vai colocar você Numa lista E aí no final da live Eu vou clicar Escolher algum E Aí essa pessoa vai Só que essa pessoa Quando ela ganhar E o nome dela Aparecesse Mandar uma mensagem Pra dizer Estou aqui no chat Assistindo Eu ressorteio Pra outra Então a pessoa tem Três minutos Tá diminuindo Cada vez mais Uma minutagem Só tem três minutos Pra reagir no chat Ali pra ver Tem que ser Tem que ser Pelo menos três minutos Porque eu sei Que tem um delay Às vezes A pessoa Pode ser Que não Não esteja Sincronizado 100% Com a maioria Dos outros É de se entender Que pelo menos Uns três minutos A gente espera Mas não respondeu É sorteio de novo É sorteio de novo E a gente A última vez Eu ressortei duas vezes A última miniatura Pra você ter uma ideia Que aí a galera Tipo Aparece E desaparece Sabe Só entra na hora Do sorteio E desaparece E aí tem que ficar Tem que ficar E eu também não sei Que horas eu vou abrir Pra entrar Então você tem que ficar assistindo Quando abrir Você entra E aí você espera Até o final Pra você Saber se você vai ganhar Ou não E mesmo depois Se o seu nome não sair A pessoa pode não reagir Então você tem que ficar esperto Ali Porque você pode ganhar Porque às vezes A pessoa desiste No meio Fala Ah não saiu meu nome Já desiste Mas aí E se o cara não responde Como aconteceu Em algumas lives Essa cara do Atra Procurando tinta Merece um print Ai meu Deus do céu Pinto o cabelo É pra eu pintar o cabelo Comprei meu kit 30 de outubro No ano passado Hoje eu tenho duas minis Pintadas Bom Temos que aumentar isso aí Temos que aumentar esse valor Temos que começar a participar Aí hein Bardo Participar do desafio Aqui ó Se não Não tem que ser Se não Se não Tá O que a gente vai fazer então Tô pensando Eu vou começar com o wash Aqui Eu não vou começar com o wash Eu vou começar com O wash da Arsenal O azul É muito escuro Pra isso O wash da Citadel Também Eu vou arriscar Esse glaive A Citadel Tinha um produto Que eles não existem mais Eu não sei se existe Mas chama glaive É um wash Só que claro Os wash deles São escuros Esse aqui é um wash Só que não está mais claro É basicamente isso O José Felipe Como participou do sorteio Então é isso Não abriu isso O José não abriu A gente vai abrir Num determinado momento Você fica assistindo Curtindo a live Tranquilo Vendo uma pintura Acontecer na sua frente Diante dos seus olhos Gente eu preciso ver Os comentários do Esqueci de conectar o bot Eita Vamos conectar o bot Preciso pra integrar Tá rolando na Twitch também Essa retransmissão Se vocês puderem Abrir nos dois lugares É o melhor mundo Eu sei que é pedido demais Mas Mas não custa também Pra mim falar isso Ah e agora Eu vou unificar os chats Porque eu não estava vendo Agora o chat do stream Cara Sorteio Isso Vai ter o sorteio Quando a gente Eu tenho uma figurinha hilária Do Atila no Whatsapp Ai meu Deus É necessário diluir o primer Sim é necessário O meu passo a passo Com o pincel Geralmente fica bastante carregado Acaba não Sim José Você tem que diluir O primer Se vocês puderem deixar O Youtube E o Twitch aberto Sem sair do Youtube Isso é pedir demais Eu sei É pedir demais Mas mesmo assim Boa noite aí Da Creative Forge O Leonardo Ramos Agora eu estou unificando Os chats Eu fiz um negócio também Que era deixar Formar grupos De usuários Para teste Parece que não muda nada No chat Deixa eu ver o que acontece Aqui Dá pra fazer um timeout Um delete Um ban Vamos testar esse Esse negócio aqui Então Isso aqui é tinta de Podia usar uma cor Para fazer isso também Fazer uma coisa Antes de fazer isso Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar essa cor Antes de começar A brincadeira Eu vou fazer o seguinte Vou pegar aqui Vou pincel menor Vou fazer o seguinte Agora pintando pena O título da live O que eu vou fazer Eu vou começar Destacando umas highlights Com uma cor clara Nesse caso Azul água A pena não tem muito jeito Você tem que Para você ter um melhor resultado Tem que ir mais individual Para você querer ir no dry brush E resolver tudo Dá para resolver algumas coisas No dry brush Mas não vai ficar Aquele efeitão maroto Legal Então aqui eu estou pegando As partes de baixo Da pena aqui Fazendo uns riscos Basicamente Lendo um risco Pegando aqui da lateral E fazendo um risco Vendo individualmente aqui Uma cor bem clara Não é branco isso aqui Mas Eu estou fazendo Bem manual Vocês estão vendo aqui Que é um processo manual Esse Para ser perfeito É só um risquinho Mesmo para dar um Uma destacada legal Então vamos lá Seguindo aqui Tem um fiapo rebelde Nesse pincel Mas ele não está exatamente Me atrapalhando muito ainda Se atrapalhar Eu aviso Mas ele está com Um aqui Esse aqui está mais aqui Essas estão mais viradas Assim para cima Mais viradas Na direção da luz Aí você pode ir mais Carregado Essa Essa pena de baixo Está vendo Que ela faz uma curva Assim Essas que estão mais viradas Porque a luz Vem exatamente dessa direção De onde ela está inclinada Então aqui você tem que chapar Então aqui você tem que chapar mais Pensando na luz Sempre não podemos esquecer Da luz E essas que não E essas que não Essa faz só o tracinho No caso dessa miniatura A regra que eu estou falando Que é para Pintei o dedo dele Então a gente vai pegar aqui Tem a parte de trás Também que eu não posso nunca esquecer Que ela existe Está aqui E precisa ser pintada Então vamos lá Esse é o máximo de zoom Que chega essa lente E aí Então como eu estava falando Eu estava investindo Equipamentos Ultimamente Não tinha comprado Nenhum jogo novo Mas com a ajuda Boa noite Estou no Twitch Fala Roberto Obrigado Coloca o link da Twitch Na descrição Também podia colocar Esqueci Verdade Enrolei Mas cheguei Obrigado Vitor O Roberto também Atualiza o título Da live na Twitch Putz Está errado o título Caramba A Twitch Graça Não sei porquê Ficou errado Ficou com o título Da outra Eu não sei porquê Dessa vez ele não apareceu Errado para mim Quando eu estava fazendo Mas enfim Eu vou dar uma olhada Vou ter que fazer Só depois de terminar Na verdade Infelizmente Vai ter que ser isso Mas tudo bem Aí Fiz os traços Está vendo Não tem nada de mais Por enquanto Aqui Professor Lúdico Boa noite É Eu estou ali Do título Já vi O bode Falou Curtiu a minha Pintura Hoje E que orgulho Aí sim Eu vi Ficou show É Guilhos O nome dele Do Golden Axe Do velho Lá Do velho É Guilhos Eu acho que é Guilhos Excelente Devo muito Obrigado Que isso Ficou excelente No seu trabalho Não tem como dar Subir na Twitch Então Pedro Eu preciso Eu estou me indicando Vocês irem dar uma passada Na Twitch Justamente Para eu conseguir O mínimo Que precisa Para poder liberar O programa de afiliados Lá Para poder dar sub Entendeu Mas no momento Eu não consigo Não estou conseguindo não Por isso que eu preciso Dar esse gás Aí na Twitch Para ver se eu consigo E Se gangarear Aí Salve Vitor Vim para ganhar o sorteio Aí sim Veio com o garra Então Aí o Lucas Mandou o link Da Twitchona Para quem quiser Muito obrigado Lucas É Guilio sim Muito bem Acertei o nome dele É se você quiser ver todos Ah tá Isso é uma Do bot na verdade Precisa ter Pelo menos 50 pessoas Isso eu já tenho É cosplay De número de inscritos Mas você precisa ter A média de pelo menos 3 por 3 chats enviados A cada x tempo Lá Ou por hora É uma média lá Que eu estou abaixo Que eu não tenho ela ainda Eu tenho menos de 3 A média Enfim Precisa ser pelo menos Mais que 3 Tá 2,60 Alguma coisa Tweet para liberar o YouTube É foda Tem que transmitir Então a quantidade Eu até consigo Né Tipo Fazendo todo fim de semana E retransmitindo Lá eu estou conseguindo O problema está sendo Essa média da galera Mesmo Qual a vantagem da Twitch Para o YouTube Vocês assistindo Eu acho que não tem Muita diferença não Viu Tarcísio É só uma plataforma Diferente Para quem faz Pode ser uma fonte Sei lá O bom é que Para quem está assistindo O bom é que Se você assina O Amazon Prime Você pode Gratuitamente Dar o sub Num O sub é justo É você Como se fosse assinar O canal pagando Para a pessoa Só que aí você não precisa pagar Você dá o que Você tem direito Da sua Amazon Prime Então você Sem pagar Você assina E ajuda a pessoa Sem você pagar nada Você já tem o Amazon Prime Você já faz os benefícios Lá E você pode Doar isso Para um canal Que você assiste O sub Assim Mas novamente Você precisa ter Amazon Prime Para poder ter isso De graça Aí é mais fácil Para contribuir No YouTube Não Você teria que Ser membro Ou ajudar Com padrinho Se você quisesse Contribuir Só uma forma Mais fácil Porque muita gente Tem o Amazon Prime Então fica Só ir lá E dar mesmo O problema é Você tem que voltar Todo mês E dar Não fica automático Você deu uma vez Tem que voltar Todo mês Naquele dia Para renovar Também para ver Se o cara Está voltando Mesmo Enfim A diferença é que A roxa Aqui é vermelha Tem essa também Não saber Se não Ser remunerado Pela Amazon É então É uma parceria Da Twitch Com a Amazon Você Sem pagar nada Extra Você tem direito Sendo assinante Da Amazon Tendo a conta Vinculada no Twitch Né Tem que fazer A parte da vinculação Não é em fita Para você clicar No botão E vincular E aí você Consegue fazer Essa parte Aí Então É isso Basicamente Essa é a vantagem Vamos jogar Então Nossa Meu pincel Estava muito sujo Basicamente Ó Então o Glaze É isso Vocês estão vendo Aqui Glaze É isso aqui Estão vendo Aí na Wet Palette Manchada Reutilizada Mendigagem Mesmo Vamos fazer o seguinte Eu vou Delir um pouco Mais Vamos ver se Ou vou estragar Tudo Ou vai acontecer Pouca diferença Ou os dois Vai acontecer pouca diferença E eu vou estragar tudo Então eu vou fazer Como se fosse um wash Sendo que Essa aqui É uma cor mais clara Então eu vou passar O mais azulado Para pegar os detalhes Tá Só para fazer o teste Eu nunca tinha usado Essa cor aqui Da Games Workshop E agora eu entendi Por que Ela é bem Minha boca Mas aí Vamos ver Vamos ver Eu vou usar E eu vou Depois eu vou passar Para a pele dele A gente vai ver O que a gente vai fazer Essa pele Isso é um glaze Mas ele é um wash É o mesmo produto Só que a única diferença Do wash Para o glaze No caso da Games Workshop O produto Chamar glaze É que ele é uma cor mais clara Os washes dele São todos cores escuras Até o amarelo Dá para debater Que o wash amarelo dele Seria um amarelo mais escuro Mas não é uma cor escura Em si Mas enfim Deu para entender O que eu estou querendo dizer Um é mais voltado para a sombra O outro seria para a glaze Mas eles funcionam Da mesma forma Depende do jeito que você aplica Tá Temos isso aqui então Hoje eu deixei aqui Astutamente Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Que coisa boa Ai não foi tão fácil assim Droga Não foi tão fácil Quanto eu achei que seria Aí eu vou Acelerar Com o nosso amigo secador Eu estou colocando a mão na frente Só para não ir Na wet palette Vamos deixar um Se não seca Se for com o secador Na wet palette Ele Vou ter que deixar no chão Ele Ele seca uma película Em cima da Da tinta Ai eu meio Fica meio úmido Ai quando você vai passar Você Você vai meio que ver Que vai furar Então Mais ou menos Tô doido para pintar E não posso Por que não professor Tem que pintar sim Nesse tweet Transmitir por semanas Lá com zero Espectador É a tweet é difícil Formar público É que o público é diferente Lá na tweet É uma galera É uma galera que Não tem muito De canal Disso que a gente Tá fazendo Lá é mais videogame Mesmo Mas acho que aos poucos Vai abrindo Eu também não tenho Muitos espectadores Eu nem sei quantos Estão assistindo lá Mas Enfim É Eu não tenho como ver Porque eu não fico olhando Eu só tô consolidando O chat da tweet Consegui seguir lá Valeu Bar do bar Aliás Se você seguir na tweet Vai aparecer aqui No aviso Que você seguiu Tá Então Uma chance aí De aparecer Caso você queira Eu vou mais uma vez Com Só que eu não vou ficar Nessa paleta azul Não Eu acho Muito Boring Eu acho Uma cor que vai cair bem Aqui agora É mineral Tá sabendo Mineral Aquelo Essa aqui Só acrilecona Tem Mineral é uma cor boa Pra comprar Quem tinha pegado Que não vem no kit Mesmo porque é da É da cor fixa As tintas Mas ó Mineral Mineral já O dano vai ficar Mineral é uma boa Agora tá mais interessante Isso aqui Eu vou de novo Nessa parada De De aparecer Os As quininhas Das penas Tá A gente tem que lembrar Que a gente Pra deixar esse lance Legal Eu vou focar Nas penas Primeiro Porque esse aqui É a promessa Da live Então isso aqui Eu tenho que fazer A roupa E a pele A roupa Eu acho que dá A pele Tomara que dê Eu vou deixar Por último Agora A gente vai fazer Essas peninhas Ficar bem show É Tá ficando massa Obrigado Yuri Não E não é parceria Amazon Dona Twitch Da Dona Twitch Todo ele O professor falou Porque Eu travei Essa semana Ciático Putz cara Que tenso Cara Travar Por causa De Do ciático É pesado Espero que você melhore Logo professor Pra voltar A pintar O quanto antes Continuar fazendo Produzindo conteúdo Marcelo Tem uns 20 Legal Obrigado Quem tá assistindo Na Twitch Agradeço Bastante É a hora Que for o sorteio Só que Eu preciso Que vocês voltem Pro YouTube Porque só funciona Eu tentei Fazer funcionar Só na Twitch Mas Eu posso Explicar O motivo Técnico Porque não Funciona Mas Não tem Como Basicamente Tem uma Biarra Terrível Pra funcionar E teria Que fazer Dois Sorteios E também Ali Não Tanta bala Assim Na agulha Que fica Fazendo Dois Todo fim De semana Então A gente Vai ficar Fazendo Só um Mesmo Tá Na hora Mas eu Aviso Vocês Antes Tá Galera Então Não se Preocupem Vou deixar Vai dar Tempo E todo Mundo Vim Mas se vocês Puderem Dar essa Força Na Twitch E deixar No Youtube Sem sair Aí Eu Agradeceria Muito Porque É o que Eu vou Precisar Mesmo Dessa média Eu não sei Como calcular A média Eles não Explicam Só mostra Lá que Eu tô Abaixo E aí Quem sabe Eu vou Pensei Em fazer Umas O Lucas Até tinha Me dado Uma ideia O Lucas Pina Que tá No chat Que ele é Padrinho Então a gente Conversa Lá no chat Dos padrinhos De ter Um Uma crítica Às pinturas Dos padrinhos Mas acho Isso é uma coisa Que já Fechou Que vai ser Assim Agora Crítica A pintura Daquele formato Que eu fazia Vai ser Só pra padrinho Agora Porque já Tá num Ponto Que É Eu tenho Bastante Escrito Então seria Muita gente Então tem Que Tem que Dar Preferência Pra galera Que tá Contribuindo Ali Afim Com Com Grana Mesmo Que precisa Pra Que os Materiais Não materiais De tinta Não é Isso Não é Esse Problema Só os Materiais Você precisa Canal Mesmo Tipo De Eu tava Pensando Em comprar Uma luz Mais pro Agora Assim Que eu tenho Que ficar Com duas Aqui Sabe E ela Fica Aparecendo No quadro Porque ela Tem que Ficar Muito Perto Porque ela Não é Muito Forte Se eu Pegasse Um Canhão De Luz Que Deixar Mais Longe Eu Não Ia Sentir O Calor Na Minha Cabeça Aqui Né Porque Essa Luz Aqui Esquenta Por Mais Que ela Seja De LED E Não Ia Ficar Derretendo Embaixo Da Luz E Eu Conseguiria Deixar Mais Afastado Ela Teria Mais Potência Ainda De Quebra Então São Upgrades Ali Pra Tem Comprar Importado Dota O Olho Da Cara Ou Eu Podia Comprar Uma Lente Melhor Ainda Essa Que Eu Comprei Há Pouco Tempo Ela É Muito Boa Mas Eu Consegui Talvez Eu Conseguiria Pegar Uma Que Eu Conseguisse Deixar A Câmera Mais Estada Vocês Não Iam Nem Ver A Câmera E Ela Ia Ter Mais Eu Peguei Uma De 85 Pra Ver Essa É De 60 Milímetros Aí Esse Negócio E Aí Vocês Conseguiam Ver Isso Aqui Ainda Mais Perto Aí Então Mas É Coisa Que Eu Vou Pensando Tem Que Dar Prioridade No Que Precisa Ou Talvez Eu Preciso Melhor A Captação De Áudio Também É Uma Coisa Que Brilho É Parecido Com Essa Que Eu Us Essa Que Eu Us Aqui É Uma Divide Pro Mesmo Só Que Elas Não São Muito Fortes Pra Você Fazer Uma Coisa Que Ela Não Fique Muito Colada Em Porque O Calor Fica Aqui Fica Na Minha Cabeça Obrigado A Todo Que Estão Me Seguindo No Twitch Se Vocês Comentarem No Twitch Eu Vejo Aqui Também Tá Porque Eu Estou Fazendo O Negócio A Junção Do Chef Já Teve Alguma Experiência Com Verniz Vitral Da Acrilex Eu Já testei Para Usar Ele É Bem Brilhante Ele Tem Cheiro Muito Forte Ele A Essa Experiência Que Eu Tenho Fiz Algumas Poucos Testes Eu Nunca Apliquei De Fato Em Miniatura Mas O Melhor Udo Para Ele Se Você Pintar Por Exemplo Veículos É Vamos Para Que É Pintar O Vidro De Uma Nave Que Seja De Ficção Científica Aí Você Quer Que Esse Vidro Seja Amarelo Aí Esse Verniz Vitral É É O Que Você Vai Ter Para Usar Você Tem Que Usar O Verniz Vitral Para Isso Ele É Para Pintar Isso Coisa Com Transparência Basicamente É A Função De Tem Gente Que Usa Para Efeito De Água Eu Não Acho Que É Muito Bom Sinceramente Eu Acho Que É Mais Negócio Você Comprar Ink Ou Corante Para Fazer E Você Vai Diluindo E Aplicando Conforme Do Que Você Fazendo Efeito De Água Se Tiver Fazendo Conhecinha Já Vai Tá Cheiro Forte De Qualquer jeito Você Tá Usando Tinta Direto Sem Diluir Não Eu Diluo Um Poco Simão Tá Vendo Que Eu Tô Puxando Aqui Essa Parte Tá Um Pouco Desluída Tá Vendo Sempre Molho E Vou Dando Mas Se Você Tiver Fazendo Dead Highlights Você Pode Pegar Direto Viu Se Fazendo Tá O Que A gente Vai Fazer Agora Então A gente Precisa Fazer Agora Eu Vou Fazer Um Wash Diferente De Pegar Um Vou Usar Todas As Opções Inclusive Usei Um Pronto Aqui Usei Um Pronto Aqui Que É Um Glaze Mas Pintei Bastante Madeira Inclusive Tem Como Pintar Madeira Acho Que Eu Não Tenho Um Vídeo Com Esse Título Eu Tô Tendo Lembrar Onde Acho Que O Bárbaro Da Forja Profano É Um Lugar Bom Que Tem Escudo Dele De Madeira Que E Clodesopor Nunca Testei Interessante Interessante Cristiano É De Se Tentar Boa noite Anthony Tudo Bem Eu Tô Vendo Retroativo O Chat Porque É Só Para Gerar Público Ah Você Colocou A live Da Tweet Na Categoria Arte Putz Eu Não Sei Agora Leonardo Boa Eu Acho Que Se Eu Tivesse Visto Categoria Eu Teria Colocado Agora Se Ou Não Aí Uma Outra Com Isso Ou Educacional Eu Coloco Eu Não Sei Agora Fiquei Na dúvida Tá Ficando Excelente Obrigado Marcelo Tá Vamos Fazer Nosso Washington Primeiro Quando Você Vai Fazer O O Pincel Jamais Lá A A Gente Vai Ter Que Fazer O Seguinte Aqui Então Pegar Aqui Ó Eu Já Falei Mais De Uma Vez Que Eu Prefiro Não Fazer O E Eu Vou Fazer Vou Pegar Um Dedinho Desse Aqui Ó Só Dá Uma Por Que Eu Peguei Esse Aqui Porque Ele Tem Um Amarelo E Amarelo Vai Dar Um Tom Esverdeado Vocês Viram Que Imediatamente Ele Mais Esverdeado Não Sei Que É É Um Wash Tá Ele Vai Aplicar Assim Ó Aqui Ó No Topo A gente Quer Aplicar No Topo A gente Quer Fazer Isso Aqui Ó Puxa Um Puxa Puxa Um 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 Que Reforçar Essas Sombras Aqui Essas Divisórias Tem Que Que É Isso Que Dá O Efeito De Que O O Negócio Tá Em Camada Assim A gente Podia Ter Variado Mais O Tom Até Viu Podia Ter Ido Com Rochão Em Verde Azul Também Que Eu Queria Uma Cor Mente Saturada Né Ó Eu Vou Puxando Aqui E Aí Você Pode Puxando Nesses Lugares Assim Mais Agressivos E Puxa Mais Ó Você Vai Sombriando Manualmente Ali O Nosso Trabalho Prévio Já Deixo Uma Dica De Onde A gente Vai Ter Que O Ideal Era Você Fazer Assim Ó O Movimento Puxar Daqui Pra Cá Vira De Ponto Cabeça A gente Vai Ficar Mais Fácil De Entender O Movimento Pra Puxar Pro Recessos Aqui Quando A gente Puxa Tinta A gente Puxou A Tinta Vai Ficar Mais Fraco E Onde A gente Termina O Pincel Fica Mais Forte Então Essa Ideia Que Puxando Tô Ficando De Ponta Cabeça Pra Vocês Entenderem Ficar Mais Claro Esse Conceito De Que Eu Tô Puxando Pra Terminar Ali A Pincelada Ó Tá vendo E aí O Contraste Tá Vindo Tá Vindo Tá Vindo Aqui O Contrastão Dela Coisa Boa Aqui Assim Ó Como Vem Ó Como Vem Esse Contraste Vem Uns Poucos Mas Ele Vem Eu Não Tô Me preocupando Com o Braço Dele Eu Vou Pintar Depois Tá Tô Invadindo Mesmo Quero Cumprir A Promessa Das Asas Aqui Tá A 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 Aí a gente já tem contraste aqui Vai puxando Vem puxando Acumulando ali E boa O que a gente vai fazer agora então Pra essas penas se caem Pra mim não tá mostrando na Twitch Eita Eu tô na Twitch, não tá aparecendo aqui Tá na categoria Ah, então eu não pus na categoria certa Eu vou buscar, eu vou ir atrás disso, Leonardo Farei Vamos dar like na Twitch Não dá pra fazer isso na Twitch? Agora eu nem sei Tem um coraçãozinho, alguma coisa assim? Você vai dar follow em mim Não sei, tem like? Eu sou tão nudo na Twitch Esse efeito fica muito top Obrigado, affectionate cat Não tem como dar like na Twitch Ah, então beleza, então é isso Qual primer você usou? Eu usei primer da Amo E depois eu usei branco Eu não usei nem branco da Acrilex dessa vez Dessa vez eu usei essa aqui, ó Pra fazer o O zental O pré-sombreamento Esse aqui, ó Uso água Não sei porque eu usei ela Mas eu usei Tá, agora a gente precisa de uma cor mais amarelada Nessa brincadeira Que cor melhor do que o amarelo bebê pra isso Amarelo bebê De marfim é mal Não é mal não A gente tem duas opções, né? Não, eu vou Eu vou de marfim Amarelo bebê eu acho que vai ser demais Não, não vai ser Amarelo bebê Eu diluo ele qualquer coisa Nosso amigo aqui A gente tem a categoria Warhammer Que é pra pintura Interessante, hein? Eu tô até pensando em fazer uma de Warhammer O Ale Que é o discípulo aí do Pintando Miniaturas Padrinho discípulo Juntamente com o Vitor Mas o Ale Ele me mandou umas miniaturas do Warhammer E eu acho que eu tô pensando em pintar elas em live, viu? Faz tempo que eu tô pensando Mas eu nunca lembro Na hora eu sempre escrevo Mas eu preciso lembrar É uns Kales Não é Kales Marine É aqueles Marines que só tem uns tentáculos assim Ele é meio Tem umas partes orgânicas Eu não sei Quem souber aí do Galera do Warhammer Que eles são geralmente verde Mais oliva Aquele verde mais oliva Acabou a live Penas lindas Ainda não, Roberto Temos coisas a fazer Tem mais coisas ainda Eu vou pegar aqui Tirar a tinta grossa Eu queria achar a minha ferramenta de dentista Mas eu dessa vez não consigo Não consigo E isso, tá encupido Eu vou precisar da minha ferramenta de dentista Aí eu não vou Minha ferramenta de dentista Mas eu vou usar um clips aqui Só pra vocês verem Então o protégio de encupimento Acontece com as melhores famílias Tá, encupido Principalmente da Acrilex Esses potes muito grandes Conforme você vai usando Quanto mais afastada ele fica da tuba Mais tem ar aqui Então é mais chance de secar a tinta Enfim Quanto mais pode Minha mão tá até tremendo Tudo que eu tô apertando Eu tô até com medo agora De explodir todo o Voar tinta amarela no microfone Imagina que louco Ah, mas eu tô esbarrando em cudo hoje Com o terremoto Tá aí, pronto Tá, vamos fazer Eu vou de cara aqui Ó Fazer o seguinte Fazer o seguinte, ó Puxar uns amarelos agora Ó Em uma das direções Vou escolher um dos lados E puxando os amarelos Os amarelos Parece que eu tô falando uma coisa só Por quê? Pra gente vai criar uma variedade tonal Muito necessária aqui Tá, pra não ficar aquela coisa boring Aliás, eu tava olhando até No próprio site da SkyTier Acho que é playskytier.com Tem uma versão pintada da miniatura Mas é uma versãozinha bem Uma pintura mais simplificada Mais tabletop É uma coisa muito display E aí tem esse lance Que eu falei Que eu tô querendo evitar Lá a miniatura O exemplo deles tem bem isso As cores são bem monotons Não tem muita variação Claro que se você quiser fazer tabletop Não tem o menor problema Se é desse jeito Enfim É... Eita A min tem asa Tem Você me ajudou muito A manter a sanidade Durante a pandemia Descobri você Obrigado Pietro Valeu mesmo Pelas palavras gentis Fico feliz Por ter dado esse feedback Espero que Você pinte muitas miniaturas ainda Então é muito bem-vindo ao Rob Qualquer coisa é só perguntar aí Obrigado por assistir a live Tá E a gente vai Dando uma variação Se fica exagerado demais Tipo se ficou ali Aí você volta aqui Com o azulzinho Só uma cobrida aqui Por cima Não tem problema não Ficar exagerado Não tem problema nenhum Talvez eu dilui pouco a tinta também Foi esse um problema Seja bem-vindo ao Rob Espero que você goste do Rob Mantenha-se no Rob E ajude a crescer O Rob E a galera pintar É o que ajuda a crescer É isso que dá um negócio E a galera pintar Ser uma coisa que Ó Então aqui ó Eu acho que exagerei demais No amarelo Então ele tem que Não ter uma Isso Ele tem que Contra a cor Tá E aí agora Você Usa O que que eu uso Pra grudar a miniatura Eu tô usando Multitech É uma Massinha de colar Da Prit Tem da Prit Tem da Léo Art Aí eu posso mostrar aqui ó Tem uma caída aqui ó Ó Isso aqui ó Massa adesiva Multiuso Vem desse jeito Tem da Prit também Tá perfeito É palagem Isso aqui tem na Arsenal Craft Cássica Link aí na descrição É Fim de pau mal Tudo bem A Lord Warhammer Deve ser algo muito extenso Putz É Muito extenso mesmo Tem E é muito antigo Uma coisa que tá Há muito tempo rolando Já Então Nossa É infinito O negócio é infinito O Lord Warhammer Tem pra tudo ali Tem pra tudo Tem coisa que perde Deixa de valer Enfim O negócio é Pra se atualizar ali É Se você perder alguma coisa No cheque Tá É Também dá pra Dar a marca Prit Isso aí Você pode fazer mais isso Pintando músculo Cara Dá uma olhada Ricardo O melhor vídeo que eu tenho Disso é o do Hathrak Que é uma escultura Que eu pintei Do Elias Ele é só músculo E ele é bárbaro Ele tem aquele tom de pele De bárbaro Que é mais Bronze Assim Aquele mais bronzeado Quero uma intro Do Universo de Warhammer Vê aí no youtuber Fiz um ship nerd Introdução Do Universo de Warhammer 40 e 40 Aí sim Boa Por aí então Do André Do Papa É no Papa Não É no Ship Art Que tem que achar O canal Aí vocês dão Uma olhada Lá e vejam A introdução Do Warhammer Feito por Landa Da Lord Warhammer Tá beleza Vou fazer a mesma coisa Aqui na parte de trás Dá um tom Levemente amarelado Opa Tô quase sem Quadro Fazendo uma Passagem aqui Passagem aqui 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 assim Aqui 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 no fundo Não faz muita diferença E aí beleza Tá Temos um tom Levemente amarelado Pra asa Talvez não dê pra ver Muito bem no vídeo Mas Ele tá aqui Agora a gente precisa Intensificar Essa Essa asa aí E eu vou puxar Faz o seguinte Deixa eu ver Deixa eu ver Essa brincadeira Fazer uma coisa Jogar água Muita água E a gente vai ver Como vai ser Esse recesso Puxar aqui Aqui assim Então vamos Puxar de Baixo pra cima Só que de ponto cabeça Continua sendo De cima pra baixo Baixo pra cima Só que de ponto cabeça Então vou puxar com esse Burnt Umber É uma ink super diluída Que eu apliquei aqui Então A ideia aqui é justamente Entrar na parte de sombra Pra dar uma enriquecida Ainda maior na sombra Pra não ficar muito monotono A gente precisa fazer as coisas De uma cor só A gente pode misturar umas cores loucas Que você nem imagina Na sombra Que sona Vamos misturar Marrom Nessa sombra A sombra Ela vai ficar mais Rica Em tonalidades Sua pintura Vai ser percebida Como algo Que tem algo a mais Ali Uma coisa que Às vezes a pessoa Não sabe descrever O que é Mas ela vê que Parece que foi mais Trabalhada Quando eu vejo A pessoa que não Pinta falar Eles falam O termo é geralmente Esse Parece que tem Tá bem trabalhado A pintura E é isso Bem trabalhado É variação tonal Que o olho dele tem Não consegue imediatamente Decodificar ali O que ele tá vendo E fala Caramba Olha só Quantas cores legais Tem aqui A primeiro momento Não parece Mas aqui está Tá aqui Então vamos lá Chip art Foi esse Muito bem Onde comprar miniaturas maiores Para pintar Você pode comprar na Arsenal Craft Eles tem miniaturas De vários tamanhos O link tá aí Na descrição Do Arsenal Craft Você pode Entrar lá E comprar As miniaturas Impressão de resina Que são De excelente qualidade Muito top Esse vídeo Do Chip Nerd Do Afector Night Cat Já disse aí É Kit do Pit Miniaturas Mais duas miniaturas Top Top Aí sim Pit Dark Ai eu Pô Quem André Vai chegar ali O kit do André Então finalmente Chegou Hoje tem sorteio Hoje tem sorteio Yuri Todo mês tem sorteio Daqui a pouco Eu vou abrir Para a gente Para vocês poderem Entrar e lembrando Da regra básica A regra básica É Você Vai poder entrar Durante o período De 20 minutos Que eu vou abrir Lá vai digitar A palavra Vai entrar Não sei o que Vai entrar Na listinha Bonitinho No final da live Eu vou clicar Escolha alguém Randomicamente E essa pessoa Que for sorteada Ela precisa Responder No chat Se não Se não Eu ressorteio É isso É isso Então daqui a pouco Eu vou abrir Então Para o pessoal Participar Agora eu estou Voltando aqui Só para falar Da miniatura Bem na pontinha Com o mineral Você está vendo Você está vendo que Apenas Pode ser bem simples Mas você pode Trabalhá-las bem E dar um efeito A mais E é o que eu estou fazendo Aqui Dando esse efeito Não mais Precisamos fazer Isso aqui Na parte de trás Também Aqui Puxa Aqui Aqui Assim Aqui Aqui E assim E o pincelzinho Está indo bem Aqui Pincel sintético Da Keramik Minha gente Está indo bem O bichão Por hora Eu vou deixar desse jeito Agora eu vou fazer Uma outra coisa Que é É o mínimo Cristina até Concorda Aqui Que é o mínimo Alguém chegou a testar Aquelas tintas da Lucas Mas Eu testei Zé Eu vou fazer Muito breve Esse review O review Da melhor versão Que você pode pegar Das tintas da Lucas Porque tem várias tintas Que eles tem Tem as melhores Que dá para o nosso hobby E tem umas Que não dão Para usar para o nosso hobby Mas eu vou falar Em breve Do review Tinta algum animal Na próxima live Um tigre Um Posso ver Posso ver sim A respeito disso Então o Zé Vai ter sim O canal de computadores Tem um chamado Chipnet Ah tá Ele está explicando Aqui o André Sobre o canal Quero ganhar Muito bem Carlos Em breve Eu vou ver Quanto que está Quanto tempo Temos aqui Então Muito tempo Temos uma hora De live Daqui um pouquinho Então Aqui uns 10 minutos Eu já abro Tá E aí Quem estiver aí Já Fica preparado Para a palavra Qualquer hora De pintar um Old Bear Ah legal Pode ser Pode ser Legal mesmo Tá Vamos fazer uma coisa Então Diferente Eu precisava Esse pincel Ele está muito bom Mas ele é muito pequeno Porque eu quero fazer Agora que é pintar cá Então eu vou Pera aí Deixa eu ver De pegar o O 2 aqui Vai Ah esse aqui não é Deixa eu ver Deixa eu procurar aqui Rapidão Eu acho que o 2 também é pequeno Deixa eu ver Essa brincadeira 2 barra 0 Tem 5 barra 0 2 barra 0 0 3 barra 0 10 barra 0 Ah o 2 aqui 10 barra 0 Muito louco né Tem o que? Tem um aqui Que é o que? Deixa eu ver 10 barra 0 Também Muita doideira né Eu acho que é tudo Firulo isso aqui Depois de 3 barra 0 Antes é tudo igual Tem um pelo a menos Tá Vamos abrir então aqui O pincelzinho maroto Ih cacete Eu abri o negócio aqui Sem Puta Já destruí a ponta Do meu pincel aqui Eita animal Eu puxei o negócio O momento Trascudo Vamos com o pincel número 2 Então ele tá com a ponta tão boa Dá dó né De fazer Ficar fazendo essas coisas Mas tudo bem Vamos lá Tá vamos lá Vamos começar aqui Pegar o amarelo bebê Misturar aqui É pra usar mesmo É pra usar Eu fiquei com dó Porque tá indo bem Esses pincelz Estão indo tão bem Me espanta Fazendo um tom Mais claro aqui Tom mais claro feito Vamos começar a fazer Highlight Nessa brincadeira O Oséas falou Que massa Você usa Que massa você usa pra mascarar Eu uso o Silly Putty Pra mascarar Você pode usar a própria Multitech pra mascarar Só que aí você precisa ter mais cuidado Porque ela pode grudar mais E arrancar tinta Tem umas cintas acrílicas Da Lucas 50 e 10 mil Promoção por 10 Eu não sei quais são exatamente Rodrigo Eu preciso ver Porque tem umas lá Que são craft Aí é tipo acrílex Não dá muita coisa Stephanie Eu quero ganhar Tomara Tô torcendo Eu pintei a minuta Dessa semana Ainda dá tempo A compra era live Opa Com certeza Bora Bruno Bora O canal do Besouro Boa noite Galera Fiz um teste Com limpa Tipo Para máscara Ficou bom Ah verdade Limpa tipo Boa mesmo Eu testei uma vez Isso Eu tenho um aqui Inclusive Esse aqui Isso aqui É limpa tipo Needable eraser É uma massinha Tá vendo Aqui É uma massinha Dentro Não dá pra Não é boa mesmo Tá Vamos fazer os highlights Aqui logo Que Não tem Limpa tipo Pra quem Desenha É algo bem Né Quer dizer Pra quem desenha É tradicional Né Não desenho De Então vamos começar A pegar A raiolite Aqui As minhas cachorras Estão Super Caramba Tem um monte Não peguei tinta Quase Deixa eu misturar Direito Fiquei com dó De mexer Agora sim Agora sim Tem tinta Aqui 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 Pegar os partes saltados Aqui Fazer um pouquinho De luz e sombra Essas dobras Aqui Da escultura Não Vou te dizer Não é esquisitinho Mas a gente consegue Dar jeito Mas não é Daquelas que fica Incrivelmente Incrivelmente Eu vou fazer Um Uma Uma Demarcação De luz Aqui Aí eu vou Demarcar aqui Respeitando os recessos Da dobra da roupa Muito importante Aí aqui Eu vou com a lateral Do pincel Tentando pegar Só as áreas De interesse Aqui também Aqui 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 E aqui Aí aqui E aqui Assim Tá? Já estamos fazendo Esse sketch de luz Marotérrimo Aí na capa Vai ser Assim Aqui que eu preciso Do pincel mais grosso Pra poder fazer isso Eu preciso de tinta No pincel E eu preciso da tinta Diluída corretamente Pra ela fluir Da maneira certa Aqui assim Aqui Aqui Ó Definindo todas as luzes As partes saltadas De luz Dessa nossa capa azul Aqui Aqui assim Aqui Eita Parou de focar Aqui assim Espero que Eu tava querendo usar Um outro negócio Pra verificação De foco Só que não deu Pra fazer o setup Antes da live Não deu tempo Quem sabe na próxima Eu já tô com esses Que E batendo no celular Mas enfim É A origem não Boa noite mestre Tem algum problema Em misturar tintas Focas metálicas Pra dar um Não 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 Pode misturar sim Mano Fala É Não sabia a origem Do nome Bom noite Tem algum problema Eu já vi isso Limpa tipos Isso aí Muito bem A Cristiana falou ali Pra limpar tipos Que era de escrita Muito bem Eu achava que a Light Era feita com um pincel Quase seco Não Isso é dry brush Chama Essa técnica Que você tá falando Tal Enque É isso mesmo Eu falei certo É Colocar um 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 Pro kit Iniciante Tem a galera Já consegue Pode ser Ah Tô uma boa ideia Vou ver Vou verificar Como que se faz Como que faz Pra gerar um desse Deixar permanente Interessante Uma ideia boa Tá 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 E tá Cara Eu tinha que pintar O A cara dele Eu acho que Eu vou me ferrar Se eu ficar Pintando isso depois Então tudo bem Eu deixo pra pintar O interior Do casaco Não tem problema Depois eu faço Não tem problema Só pela live É Tá Vamos lá Então A causa dele Ficou meio que Pra depois Ah tá Vamos voltar aqui Aí tem essa parte Aqui Da Da Capo Aqui 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 assim Pegando mais aqui Na dobra Tá Aí agora Eu vou pegar E pegar Uma cor mais escura Que é esse azul Que já tá aqui No esqueminha Pra mim Misturar Eu vou começar A fazer Nas divisórias De sombra Um pouquinho Aqui Assim Um pouquinho Aqui Aí eu posso Estender Pra cá Assim Tá Dá 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 Uma leve Inclinada Pra dentro Mas é Muito Pouco Por isso Forma Isso Agora eu vou pegar Uma versão Um pouquinho Menos Menos Escura E aí eu vou Passar Aqui Vou cobrir Um pouco Aqui 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 Eu vou cobrir Meio que Em cima Da cor Anterior E um pouquinho Da cor escura Eu vou cobrir Também Tá vendo Pra dar uma Misturada Uma mesclada Nas cores Exatamente Aqui Eu pego Só no recesso Aqui Vou com a cor Mais pura Assim Tá Ficando Interessante Aí eu posso Puxar Ainda mais Isso aqui Pra azul Um highlight Por exemplo Assim Aqui 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 Consegue Aqui Um negócio É Eu perdi um pouquinho Já Acabei Correndo Quanto a raridade Do negócio Do limpar Tipos É Você Tá gostando Do pincel Sintético Não tem Uma diferença Do pelo Então Parado Com Eu tô achando Esse aqui Até melhor Do que O pelo de Marta Da Da Keramite Tá indo Bem Assim O pincel Fica Rui Quando Começa A Abrir A Ponta Se Tá Abrindo A Ponta Como É o caso Desse Que Não Tá Abrindo A Ponta Tá Indo Bem Ele Tá Novo Ainda Tá O O Agora Pegar Aqui Ó Tem Super Bem Mas É Novo Então Tem Essa Pincel Novo Difícil Tá Rui Né Na Para Que Ele Ficar Nas Próximas Lives Eu Vou Tentar Manter O Pincel E Vamos Ver Se Ele Vai Tá Bom Quanto Tempo Ele Vai Durar Esse Que É O Negócio De Pincel Barato É Nem Se Ele É Bom É Quanto Quanto Tempo Ele Vai Continuar Sendo Bom Agora Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Pegar Uma Cor Esse Azul Não Tô Gostando Dele Para Misturar Então Vou Usar O Nosso Bom Velho Violeta Cobalto De Novo Esbarrendo Na ASMR Só Achei Baixo Som Mas O Trabalho Tá Incrível Cara Eu Acho Que É Porque O Microfone Realmente Ele As Vais Eu Falo Baixo Vou Tentar Deixar Um Pouquinho Mais Alto Então Vamos Lá Se Adianta Alguma Coisa Também Mas Ele É Mais As Lives É Mais Baixo O Som Do Que É No Vídeo Normal Infelizmente Eu Não O Microfone É Então O problema Dessa cor Aqui É Uma Ele É Muito Claro Então A gente Vai Ter Que Apelar Para Um Roxo Super Escuro Por Isso Que Os Inks São Tão Bom Que A Gente Tem Flores Como Dioxanite Purple Não Vocês Estão Ouvindo ASMR Mas Tá Baixo Meu Tive Que Subir O PC E Quando Abri A Live Eita Tá Muito Baixo Então Pera Deixa Eu Eu Já Tenho O Que Posso Fazer Deixa Eu Ver Primeiro Se Tá No Máximo Tá Tá No Máximo Cara Acho Que Se Eu Aumentar Mais Ele Estoura Vou Aumentar Mais Um Pouquinho De nada É Se Eu Falar Mais Alto Ele Estoura Nossa Vou Ter Que Abaixar Um Pelo Melhor Alguma Coisa Que Eu Fiz Também Ah Então Tá Bom Tá Bom Volume Tá Ótimo Você Fazer Um Glaze Pra Cá Pra Finalizar As Trans Preciso Preciso Fazer A Glaze Lá Eu Preciso De Uma Cor Mais Escura Primeiro Então O que Eu Vou Fazer Vou Pegar O Dioxinite Purple Aqui O que Eu Vou Fazer Uma Coisa Ainda Melhor Do Que Isso Eu Vou Reforçar Os Recessos Com Ele Puro Então O Que Eu Vou Eu Bati No Microfone De Novo Não Tá Uma Posição Boa Esse Microfone Tem Que Mudar Ele Depois A gente Vê Isso Pra Próxima Eu Podia Até Contar Com Mais Fininho Mas É Que Esse Aqui Tá Com A Ponta Boa Então Vamos Vamos Com Ele Tá Vamos Fazer Isso Ficar Mais Reforçado Possível Esses Recessos Tô Conseguindo Fazer Umas Linhas Bem Finas Com Ele Não Vou Mentir Não Tá Bem Decente Isso Aqui Bem Usável Vê Esses Pincéis Viu Eu Vou Tentar Pintar Uma Coisa Nível Display Depois Com Esses Pincéis Fazer A Prova Se Realmente Segura Pelo Que Eu Tô Vendo Aqui Pelo Menos Enquanto Ele Estiver Segurando A Ponta Desse Jeito Dá Pra Contar Com Ele Sim Novamente Tem Que Saber Até Quando Isso Vai Mas Por Enquanto Tudo Bem As Minhas Cachorras Estão Pentelhas Assim Nível Extremo Nível Assim Inacreditável De Pintelice De Cachorro Eu Vou Até Passar Uns Traços Aqui Assim Pra Ver O Mais Escuro Ele Fica Olha Tá Muito Mais Escutado Depois Eu Vejo Isso Aqui Olha Só Ficou Caramba Ficou Bem Bom Isso Aqui Agora Vou Fazer Uma Mistura Aqui Vou Fazer Sombra Mesmo Olha Não Ficou Muito Longe Daquela Cor Dessa Cor Aqui Ficou Mais Esverdeado Vou Desenhar Sombra Agora Então Fazer Aqui Estou Fazendo Numa Ordem Diferente As Coisas Do Que Eu Acho Que É Interessante Dar Uma Variada Também Estava Até Falando Disso Num Vídeo Que Eu Gravei Recentemente E Vai Ao Ar Aí Não Sei Quando Mas Vai Ao Ar Podem Ficar Tranquilos Que Ele Vai Será Que Eu Abro Já Agora Então Para o Sorteio Será Que Abre A Galera Tá Aí Não Aguarda Recebeu Aquela Miniatura Gigante Tem Até Um Video No Instagram Se No Craft Lá Se Quiser Ver Vai No Instagram Lá Dá Uma Olhada Na Na Mini Impressa Isso Aqui Vai Ficar Desse Jeito Eu Não Estragando A Capa Não Eu Juro Que Isso Vai Ficar Boa Ou Pelo Menos Eu Vou Tentar Que Fique Olha Que Ti Ou Duplicado Ah Boa Aí Sim Boa No Te Que Tudo Bem Não Tem A Se Vai Fazer Outra Você Fala É Então É Isso Que Eu Falo Em Dois Tons Diferentes É Tem Um Roupão De Banho Igual Esse Que Você Está Pintando Boa Ai Caramba Um Roupão De Banho Desse Eu Queria Um Roupão De Banho Desse Aqui Eu Não I Reclamar Não Tá Acho Que Tá Eu Vou Mais No White Blending Aqui Do Que No Glaze Para Ir Mais Rápido Mas A gente Vai Vai Pintar Esse Roupão De Banho Aqui Eu Tô Maltratando Já Do Pincel Já Não Tô Indo Wet Blending É Uma Técnica Que Maltrata Demais O Pincel Mas Vamos Vamos ver Se O Bichão Aguenta Mesmo O Wet Blending Pode Perguntar Para Que Vocês Quis Quis O Wet Blending Maltrata O Pincel Demais Mas Faz O Blending Que É O Que A gente Quer A gente Vai Pegar Isso Aqui O Que A gente Quer Fazer Aqui Agora Reforçar Todos Esses Topos Aqui E E E Aqui Espera Secar O Bichão Ali Também Tenha Certeza Que A Parte Mais Clara Está Mais Clara Essa Parte Aqui Eu Podia Até Usar O Air Aqui Para Dar Uma Facilitada Na Minha Vida Porque Assim A Cabeça Aqui Você Tem Que Fazer A Transição Ficar Suave Pode Ser Que Seja Um Trabalho Bem Grande Vou Tentar Na E A Gente Vai Vendo O Que Rola E Vamos É Acho Que Está Dando Para Disfarçar Assim Tá Tá Legal Vou Precisar Adicionar Mais Um Que De Sombra Ali Só Aqui Assim Aqui assim Aqui tá bom de sombra já É... 132, você tem só 90 likes? Dá esse like aí galera, é isso aí Pessoal, se puderem dar esse like aí Enquanto vocês estão vendo, daqui a pouco a gente vai abrir o sorteio Daqui a pouco eu não vou abrir agora E no final a gente descobre quem ganhou Lembrando E se você não estiver aqui no momento que O seu nome foi escolhido Eu ressorteio pra outra pessoa que esteja Então tem que ficar atento Tem que ficar atento A palavra de hoje vai ser Vamos falar então de coisa boa De giveaway Giveaway então Teremos então Vou pôr 20 minutos 19 minutos Vai ser mais Mais troll Vai ser Asa Exclamação Asa Vai ser Então pera Vai abrir em breve Daqui a pouco vai abrir então Vai aparecer no chat Aí fiquem atentos Vocês que estão no Twitch Tem que vir pelo Youtube Digitar, tá? Depois vocês voltam aí no Twitch Agora é a hora de vocês voltarem E garantir a sua participação Então bora lá Exclamação Asa com S Tá Asa não é com Zenão, viu gente? Só pra reforçar Não tô querendo ofender ninguém Só pra deixar claro Tá aí, pode participar Bora Todo mundo aí que tá aí Tem que participar, né? Pô, não custa nada É só participar Agora eu preciso de um glaze Agora eu preciso de um glaze aqui Eu preciso de um glaze E um glaze eu farei Então vocês agora Que estão aí na live Podem ficar tranquilos Que tem 18 minutos Pra vocês entrarem aí Ficar de boinha Tá? Não precisa aparecer o seu nome Sendo repetido pelo bot Tá? O bot pega alguns aleatórios Pra falar Então Digitou certo Você tá participando Não precisa se preocupar Então Agora eu vou no glaze Aqui Na calma Na tranquilidade Enquanto o pessoal tá ali Né? Todo mundo querendo ganhar Aquela Aquela miniatura amada Tem até correntinha Que se mexe Vocês viram? Tá correntinha ali Olha aí Minha esposa trolando Yep, that's me Leo Da hora Bom nome Bom nome Pra se usar Aí eu vou aqui Na calma Na tranquilidade Reforçando sombra Com meu pincel Pelo sintético Nenhum animal Prodizou morrer Pra fazer o pincel Consciência limpa Então também Além de tudo Bom gente Vai Vai mais tranquilo Nesse caso Né? Aí Que coisa boa Ah lá Como vem Como vem vindo E bora participar Aí galera Lembrando que vocês Tem que estar no chat No momento Em que eu for Sortear Que é no final Da live Não se esqueçam Disso É de suma importância Porque quem tá participando Imagina que queira ganhar Né? Imagina que seja Porque tá querendo ganhar Então É esse o trabalho Que terá que ser feito Para que você leve Pra casa De fato A miniatura Caso o seu nome saia Tem que responder Ler no chat Lá Pra todo mundo Ver que você está lá Entendeu? Tá Agora o que a gente Precisa fazer o seguinte Primeiro eu vou dar uma secada Rápida nessa Nessa Asa aqui E a gente vai vendo Em pouco isso É isso aí Bora lá Pessoas que estão Participando Aproveita que tá participando Sorteio Não esquece de deixar o like É isso aí Não se esquece de deixar o like Se não tiver like Não tá participando Não, tô brincando Não precisa Mas Mas ia ser legal se fosse Mas Inscrito no canal Você tem que estar Esqueci de avisar Se você não tiver inscrito no canal Não participa Tem que Tem que estar Isso é Isso é o mínimo Também Inscrito no canal Mas só Também Mais nada Não tem mais nenhuma conta Não precisa dar like Zero Não precisa fazer nada Só tá no chat Na hora que a gente fala E é É randômico Isso é um bot conhecido Da internet É o bot O chatbot Todo mundo que faz stream Faz sorteio Principalmente no tweet Usa esse mesmo Então não tem No meu treta Não tem nada Só É só aí Vou lá dar banho na bebê Be right back Vai lá Mas deixa o like aí Que não custa nada Exatamente Claro que não custa nada Eu também não vou ficar triste Se você deixar esse like 142 pessoas Que estão assistindo Poderiam 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 Eu ficaria feliz Ficaria feliz E agradecido Também Então é isso O D é da força D Não for pedir demais Tem gente até que Virou membro do canal Depois que ganhou o sorteio Olha que maravilha É win-win Tá sem 3 vezes win O cara que ganha Eu A comunidade do hobby Todo mundo vem sem Ah aqui eu vou diminuir O pincel O que eu quero fazer Ah não Eu tô com um já Pô será que eu pego Um menor Ah eu não sei se eu pego Não vou ficar com isso O que eu quero fazer O que eu quero fazer Eu preciso contornar Eu vou eleger um lado Da capa No caso eu vou eleger Esse As pessoas vão Atir loucamente E vou passar o traço Tá difícil Essas cachorras Ah vou fazer um Tracinho aqui ó Tá vendo Que é pra eleger De que lado Tá vindo a luz Como se fosse uma Um reflexo Aí Quando chega aqui no meio Você pode falar Que a luz tá no meio Então você vai Inverte o lado da outra Aí você vai clareando Aí você faz aqui Mais claro Aí você faz Dá uma reforçada Aí você faz Mais aqui de novo Claro Puxando esse traço Aí você faz mais claro Ainda nesse último E vai participando No chat aí galera Vai participando Aí cadê o pessoal Que tá assistindo E não deu like É isso aí Queremos saber Onde se encontram Cristiano Cristiano já tá querendo Saber também Só precisa digitar Uma vez o código Sim Só precisa digitar Uma vez o código Só precisa digitar Duas Participam duas vezes Não Não participa Mas se quiser digitar Não acho ruim Pode ir lá Seja feliz Digite aí o que você quiser Extravasa aí No seu momento E eu não quero tesourar ninguém Eu quero que Todo mundo seja feliz Façam aí o que O que acharam Deu like É isso aí Então tá valendo agora Ainda tá aberto Daqui a pouco o bot Vai avisar quando fechar Pode ser que eu nem veja Na hora que ele avisar Tá Então não sei Vocês Vocês me desculpem Qualquer coisa Mas ainda tá valendo Pelo que eu saiba Então com esse efeito Ficou Eu fiz isso Também na capa Ficou um pouquinho Mais Definida Tem muito detalhe Essa capa Então a gente faz Dá né Faz o que é possível E todo mundo Que tá participando aí Bora lá Bora ver Essa brincadeira Acontecer em ao vivo Eu vou com camadas Mais translúcidas Agora Pra número um Consertar Possíveis Estimações suadas E Eu tô fora do foco E aproveitar E Assim E assim Fazendo Negócio bem Bem Tranquilinho Aqui E aí A gente vai criando As Contrastes Bico Asa Agora já começou Tem sempre um momento Que começa As pessoas As pessoas estão entrando E começa a galera Falando Eu gosto De todos esses momentos Na verdade Tem um agora O bico Na verdade Às vezes Sai do sorteio Na terceira Que volta de novo E assim por diante Às vezes Quanto Agora vai ter Que ser um número Ímpar Tá muito bom Obrigado Geraldo Tá Temos aqui A frente Tem mais detalhes Então fica mais Vamos pintar Esse Pintar Esse cintinho Maroto Eu devia ter usado Aquela Burnt Umber Eu vou usar O Cépia Não O Cépia não é tão legal Eu vou usar O Burnt Umber Não O Siena Siena natural Mais amarelo Mais amarelinho Super transparente Bem amarelinho Amarelinho Passar no cinto Aqui Uma tingida Bem Leve Tá A gente tá indo Aqui assim Aqui assim Também amarelo É Você coloca Branco Ou usa um tom Mais claro Que a base O pó azul Bem claro Onde exatamente Estefane Você tá perguntando Você tá falando Aqui nessa base Desse cinto Nessa base Desse cinto Tá É uma cor Bem clara No caso É o azul água Que tá aqui Não é nem branco É quase branco Essa cor aqui Essa cor aqui Azul água Da Acrilex Não sei se foi Isso que você perguntou Mas se foi É isso Se não Você me diz Aí o que era Se era exatamente Isso Bot não Se o bot Não registra Que tá participando Sim Sim Ele não mostra Todo mundo Anderson Ele mostra Alguns Ele pega aleatório Se ele listasse Todo mundo Aqui Iia dar uma galera Mas ele não Não precisa aparecer No bot Pra você tá participando Não se preocupe Agora uma coisa Que a gente podia fazer Não sei se tem Provavelmente não É fazer uma faixa Aqui pra dar um Tchan nesse negócio Eu vou fazer Essa faixa Eu cansei de deixar Fazer um freehand Então na capa Então a gente vai fazer O seguinte A gente vai pegar Ó como faz Você faz o básico Primeiro Tenta fazer O traço Coerente Né Então assim Ó Fazer um Um traçadinho Aqui E vou fazer Branco mesmo Não branco Mas enfim Vocês entenderam É uma cor clara Aí você tem que fazer Ter certeza Que ele vai chegar Até o final Nunca bizarro O efeito Ó Tô vendo que a capa Dá uma bela subida Aqui Então tem que acompanhar A linha tem que acompanhar O negócio Agora o que vocês Vão fazer agora O que a gente vai fazer agora A gente vai pegar Esse de preto Tava tudo indo muito bem Mas preciso de preto agora Na SMR timer Vai ficar da hora Azagal O Asa Azagal Aliás o Jovem Nerd Tá pintando miniatura Aliás o Diogo Braga Me citou um dia Numa live dele Fiquei muito feliz Obrigado aí pro Diogo Se ele estiver assistindo aí Obrigado Diogo Por ter me citado Viu Mencionou Falou que assiste o canal Assiste as lives Fiquei muito feliz Se tiver Acho que ele não tá aqui Mas já agradeço O Diogo Braga Obrigadão mesmo Pela força Por ter citado aí E por estar ingressando Nesse hobby maravilhoso De pintura de miniatura Seja bem vindo As vezes ele fala Várias pessoas estão participando Eu não sei a configuração Que é Posso adicionar alguma cor Ao amarelo ocre Pra ficar partida Com Siena Natural Transformar Siena Natural Como Na base da mistura Eu queria pensar Acho que Vai ser difícil Se você misturar com laranja Não vai dar Você vai ter que pegar um marrom Que é mais claro Tipo Acho que você vai ter que ir na linha do marrom E ver Vai jogando marrom da Crex Com o amarelo ocre E ver o que você consegue Mas acho que não vai ficar tão Perfeitinho assim Na base da mistura Tem cores que é mais difícil Pra gente conseguir Na base da mistura Faz o freehand de pássaros Voando na Nossa Caramba Não sei nem se dá tempo De fazer isso Eu vou tentar só sombrear isso aqui E é isso aí Que vai ser E é o máximo Que a gente consegue Por hoje Puxar um pouquinho Mais de azulado Aqui Deixar um cinza azulado Acho que isso aqui é suficiente Mas ó Aqui Acho que eu vou ter que Pera aí Vai ter que Ser mais escuro Que isso Senão não tem cara de sombra isso aqui Então vamos lá Agora sim A gente conseguiu Fazer E acompanhar aqui Do traço que tem na casa dela Vamos dar uma Fazer uma graça aqui Aqui a gente vai Acompanhando a sombrinha Da Da luz E você vê que tá meio É Não ficou perfeitinha A linha e tal Aí você Volta com a cor base E vai corrigindo Manualmente Esse pincel é o melhor do mundo Que eu tô usando Não Não é Mas Tá quebrando gás A ponta dele já não tá mais Aquela finura incrível Eu já vou dizendo Desde Tá boa Não tá uma ponta ruim Tá precisa Ainda tá fazendo o que precisa Mas não tá incrível Pelo sintético Tá Agora eu vou pegar Um tom Um pouco Mais escuro Pintar aqui Vou fazer como se fosse uma sombrinha Sabe Um tom um pouquinho Acompanhando O sombreamento Da capa Mesmo Volta pra cá Aqui a direção Da sombra Volta E faz um efeito De capa Uma coisa que eu preciso Fazer urgente Número 1 Limpar esse pincel Número 2 Limpar esse Eu vou pegar o mais fino agora Vamos ver Fiquei curioso Vamos pegar o que agora Não Zero não Vamos pegar a coisa fina mesmo Eu quero 5 barra zero 5 barra zero Vamos lá 5 barra zero sintético Quantos minutos Isso aqui dura Vamos ver Arsenal Pior que não com esse Skytier Vou procurar agora E ver como é Dá uma olhada sim Desculpa se eu perdi algo Do chat Viu gente Terminamento 54 milímetros 3 O atos Dos 3 3 moqueteiros Do filme Ai sim Ai sim Pedro 3 moqueteiros Do filme De 93 Eu sei qual é Esse filme Eu assisti Esse filme Meu Deus Como eu sou velho Tá Eu esqueci até O que eu ia fazer Tamanha Ah tá Eu ia pegar Cara Esse negócio é filha Mas de novo A pergunta vai ser Quanto Vai durar Esse Meu Deus O que eu sou velho Nossa é muito Fino Rapaz O negócio é Fino Tem sempre um lado ruim De você usar uma coisa Muito fina Assim O lado ruim Que você tem que ficar molhando Toda hora Porque a tinta Acaba um segundo É uma passada Tem que voltar Mas é preciso Bichão Olha Olha Nossa senhora Caralho Ele é até mais grossinho Então a pega dele Não é boa O bichão É nervoso Não queria dizer não Mas o bichão É nervoso Pincel 5 barra 0 Ó Ao vivo Testando ao vivo Negócio Louco Assim Normalmente Não sei quanto Vai durar Isso aqui Mas Matar aqui A ponta O Dumbnau Da Valeu Durou Muitos anos Andei assistindo Esse filme Recentemente Tá no Disney Plus Ah interessante Tava pensando Coditando assinar o Disney Plus O microfone tava muito longe Será Pode ser Também Pode ser 166 agora Cadê esses likes galera Que eu tô querendo saber aí Ainda tá rolando pra entrar Daqui a pouco a gente vai escolher então Quem vai ser Deixa eu ver aqui Falta 9 segundos Quem quiser entrar no sorteio agora Agora ou nunca Que vai acabar Vai acabar o momento de você conseguir entrar E quem já ficou dele tem que ficar Vendo Senão você não participa Senão você não ganha 153 likes Muito obrigado Agradeço desde já Pra mim o Disney Plus Tá bom por Mandalorian Verdade Mandalorian é muito bom mesmo Gostei também da série Assistir Curtir Espero que volte A season dele Tenha mais E vamos seguindo Vou pegando aqui Um Um azul E vou reforçar Algumas coisas Tipo isso aqui 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 Algumas sombras que eu deixei Muito clara Eu tô Dando um retoque Aqui Esse é o pincel 1 Tá Voltei com Então vamos lá Tamo retocando E aí eu aproveito e reforço Algumas outras sombras Também Aqui Aqui Ainda Fazer umas transições aqui 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 Fazer umas transições Aqui Na roupa Tal Acho que Tá ficando ok Isso aqui Adoro documentário De making of E tá lotado Na Disney Plus Eu saí maratonando Documentário sobre Imagineering Acabei Resolvendo fazer Aquela marionete Lá Foi isso que tinha Inspirado As participações Já foram É encerrada Sim Já foram Acabaram de ser Mas quem tá aí Pera aí Que tem que Quando eu falar Quando eu escolher o nome Você precisa Ah galera Não foge ainda não Não é só participar Colocar o nome Acabou Tem que Tem que estar presente Aqui gente Não esquece disso Que já A gente já perdeu E não foi E não foi uma Nem duas Uma galera Já perdeu aí Ganhou O sorteio Fiz o mais difícil Que ganha o sorteio E não conseguiu Pegar o prêmio Por bobeira Tá Tamo aqui Vamos pintar Essa pele dele Tanto a camada base Então Que eu acho que dá Camada base É aquela Né Ó Cerâmica clara Do kit Chacoalhando a tinta É aquela É aquela do kit É o novo padrão Pra base Pra base Pele caucasiana É esse aqui Fecho Fechou Gol Dá pra misturar Com diversas Outras cores Né Pode ser Essa aqui também Pêssego Pode ser Enfim Tem várias cores boas No kit Eu tô tentando achar Uma que tem no kit Que esteja perto de mim Não tem nenhuma Na casa Eu não lembro Se essa aqui tem no kit Agora Mas vou usar É da cor fixa Também É pêssego É bem rosada É só misturar Também Só pra criar os meus tons Ali Tá Tamo aí na luta Westron Me lembrou um pouco Duar Duar Hamler Fuzum Caben Maccabiã Janiceres Nossa As participações Para o sorteio Já foram É Vou ganhar Minha segunda mini Hoje Aí sim Rota já ganhou Uma Já ganhou Já recebeu Tá aí a prova No chat De quem ganha Miniatura É Aquela mini Com a corrente lá É aquela mini Com a corrente lá Exatamente essa Da corrente Que até se mexe Essa corrente Será que ele foi Presta uma vez só E a corrente se mexe Daquele jeito Fiquei Nossa Eu fiquei muito chocado Com aquilo Não foi peça colada Ali Falei Caramba Que pode né É bruxaria Pra mim é bruxaria Que esse equivalente Da telha Não 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 é exatamente Igual O telha Ó O telha Pra você ver Cadê meu telha O telha Putz Não é Caraca Cadê o telha Eu tenho essa cor Da acrilex Mas não é Cara O telha É bem mais Alaranjado Esse tem um tom Bem mais neutro Mesmo Ele parece mais laranja Do que Do que Uma tom base De pele Esse aqui É o telha Esse aqui É o telha Ó Tá vendo Ele é bem Mais alaranjado Mas Com algumas misturas Pode-se chegar nele Mas tá vendo Mas ele é laranja Ele é laranja Ele é mais Com base De cobre Eu acho que é mais negócio Vou pegar meu pincel Número 1 Então Vou pegar o meu cerâmico Mas por pouco Mas faz diferente Na hora que você pinta Todo pouco Mas faz diferente Eu não tenho que pintar um rosto Também nessa live Senão Sai sem pintar rosto Camada base Então aqui E a gente vai pintar essa pele Mas se você misturar Acho que uns Amarelo bebê Talvez Um É um Como é que fala Eu não sei se dá pra ver a diferença No vídeo Também Porque ver ao vivo É uma coisa No vídeo É outro Não sei se dá pra ver a diferença Não Tem alguma indicação de primary spray Ou contra indicação Eu prefiro Eu prefiro não Sempre pra primary spray Mas se você quiser muito Assim primary spray Você tá falando nacional Importado Porque se for importado Qualquer primary spray importado É muito bom Eu não vi nenhum ruim Até agora Agora Se você for falando de nacional Que não é produto Pra miniatura Tal Aí Aí eu prefiro Evitar a falida Mas Se você quiser Muito mesmo De onde É um pouco menos Pior que o da Acrylex É o máximo Que eu posso falar De elogio Dá pra usar? Dá Mas tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Essa é a versão Exato Dwarveskin Seria o mais próximo Que tem Pedrinho Exatamente isso Matou a pau Alguém repete pra mim A cor da pele Mosqueia A cor da pele É Cerâmica Rara É Os olhos ajudam Ficam assim Podendo se movimentar Eita Acho que eu perdi O pedaço Ali E aí Ganha a miniatura Ainda não Ainda não Quem sabe Pode ser hoje Mas pode ser hoje Ainda não Mas pode ser hoje Né Por que não Ó O tom dele Já fica Num esqueminha legal Essa cor Ela é Maravilhosa Pra pele Não tem outra palavra Que Defina Além de Maravilhosa Então Essa cor Aqui É Crucial Está no kit Como uma cor Crucial Qualquer E ó Dwarves Skin Aí De graça Dwarves Skin Brasileira Aqui Pou Dwarves Skin Pronto Pra você Alguma indicação De kit básico Pra começar Pelas Rodas roldanas Do Soaking O kit básico Do pintando Miniaturas Resolveria É mais Do que você Precisa Mas Mas se você Quiser Acho que Só precisa É que depende Se você vai Pintar coloridinha Como é que você vai Fazer Se for coloridinha Acho que você vai Precisar do kit No final das contas Do kit de iniciantes Do pintando Miniaturas Agora se for monocromático Aí investe Nos washes E tal Depende como Se for fazer Eu tava com o projeto De pintar uma roda Do Tolkien Era um vídeo Que eu tava gravando Com um amigo meu Antes da pandemia Muitos anos atrás O projeto Foi engavetado Infelizmente Isso é um hold Mas o jogo Ainda tá aqui Então Em breve Fique atento Então que Em breve A gente vai conhecer Quem vai levar Aquela miniatura Da correntinha Se você não sabe O que eu tô falando Instagram Arroba Pintando miniaturas Vai lá ver No stories Que tem um vídeo Da miniatura É aquela É exatamente A do vídeo Que você vai ganhar É aquela Aquela já está Pronta pra você Você ainda Mas É isso Depende de como Você vai pintar Esse Tolkien Aí Essas engenagens Do Tolkien Tá Temos nossa base Aqui Agora a gente vai fazer No YouTube Fazendo compras Só tô esperando Ganhar Aí sim Em geral Aí sim O Marcos Deu uma dica Qual foi a dica Então Não vi Se quiser fazer Ah tá Tá ali Tá ali então Meu Instagram Tá ali Apareceu ali No chat Inclusive Algum Algum Se você está De pintura Para o futuro Fazer uma armadura Do Yoga Usando azul Claro Ah Uma armadura Do Yoga É branca Hein E eu acho Que você teria Que ir mais Para a linha De cinza Ali Para fazer o Yoga Tem Pode ter algum Azul Da roupa Do Yoga Refletindo Mas eu acho Que o negócio Era mais branco E cinza A cor de pele Já está Essa cor de pele Já está No kit básico Vitor Essa cor E tem várias Outras tonalidades No kit básico Não é só uma não Mas essa está Número 1 Tinta é o número 1 Que eu pus no kit É boa demais Não tem Por que não ter Não tem por que não ter Se não tivesse Estaria errado Tinta é boa demais Como base Isso não precisa ser Só base Para Elf Tones Pode ser base Para coisa É uma cor muito boa Tipo uma cor Que na Acrylex Falta muito Uma cor que já Vem no esquema Acho que Onde é o kit básico O link Está aí na descrição Dá uma olhadinha Tem a loja Da Arsenal Craft Mas tem o link Do kit também Acho que pus o link Do kit Mas se não tiver Gente pintando miniaturas Na busca Da Arsenal Que você já vai achar O kit de iniciantes Do A Pintando Miniaturas Tá E aí vamos fazer Um highlight Na cara dele Aqui Que eu precisava Ter um pincel menor Aqui Mas está indo Está incrível A precisão Não Podia estar melhor Podia Mas eu podia Mas eu podia Estar com um pincelzinho Menor Também Não é por falta De ter Também Está ali do lado É só abrir Ótomo aí Tá Agora eu vou pegar Agora eu vou pegar Essa cor Pura Essa eu não lembro Se tem Cara Acredita Que eu não lembro Se tem essa cor Mas confia Preciso separar Os tons de pele E deixar aqui Porque são muito bons Os tons de pele Se não tem essa Tem uma cor melhor Que essa Eu lembro Que eu confiei Todas as cores Para escolher A melhor Ó Estamos fazendo Fazendo um rosto Aqui já Um rosto Está aparecendo Aqui Onde não havia nada Onde só havia Burrões E aqui a gente vai Vai dando Aquele trato Aí vai aos poucos A gente vai Ainda Vai deixando A gente vai pintando Daqui a pouco Descobriremos Quem leva A miniatura Da correntinha Maluca Para casa Mas ainda Estou inscrito Olha Acabou Fechou agora Acho que Acho que Não Não Calma Ficou 20 minutos Aí Se você ficou 20 minutos Fora Se você ficou 20 minutos Fora Pode ser Perdido Pedro Porque Mas se foi menos Que 20 Você participou Sim O Pedro Coitado Fica até com dó Agora Se você entrou Naquele período Você está inscrito Pode ficar tranquilo Não sai não Não precisa ficar Mas se você não Estava nos 20 minutos Clicou aberto Aí Realmente Pode ser Que você tenha Essa ponta Essa ponta Aqui está sendo Já Estou forçando Amizade Já Usando Aqui Nesse detalhe Vamos 5 Barra 0 Então Não Espera Mas antes de usar 5 Barra 0 Vamos ter uma cor Mais clara Uma cor mais clara Que é boa Aqui E está no kit Eu tenho certeza É o Mar Fim Agora está no kit Agora eu só não estou Atendendo ela Só não está na minha mesa É marfim Marfim é uma cor boa Tem a da Acrilex Que é equivalente Ao creme Do marfim Da cor fixa Por que que eu faço isso Deixa eu dar uma olhada Rápida aqui Por cima da luz Ó Essa cor é boa Aqui ó Não Pérola Areia Nossa Não Aqui marfim Areia é boa também Mas vou pegar o marfim Marfim Hora da agitação Faz um kit Só de cores de pele Aliátil É assim Deve fazer esse kit Aí sim Falar com a Arsenal Lá E dá até Para adicionar mais coisa Além do Do que vem ali já No kit Porque eu não posso Ficar adicionando Muitas tonalidades De pele No kit Não vai dominar Eu tenho que ter As outras coisas também Tá Tá E tá Segura Mas estava aqui na hora Aí sortearam de novo Olha que maldade Ai meu Deus Estou esperando ganhar Para ir jantar É Vamos descobrir daqui a pouquinho Eu já vou Terminar esse highlight Aqui A gente já Manda a barra Para descobrir aí Quem vai levar Essa brincadeira Eu vou testar só O limite do pincel Aqui Vamos lá então Nesse limite Vamos ver Ele entrega 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 Entregando bem Entregando muito bem Isso deu uma precisão boa Eu me exagerei Ali no negócio Agora que eu vou fazer o seguinte Vou pegar o link Aqui E com o link Eu vou corrigir Vou pintar o socket Mais escuro Aliás Ele tem bolinha do olho Esse personagem Eu preciso ver lá Eu posso estar cometendo Um engano muito grande Contando isso aqui De escuro Agora Deixa eu só ver o personagem A foto Ele estava aberto Ele tem olho branco Minha gente Então tá Vai ser mais fácil ainda Na verdade É Que maravilha Pode ir jantar Gente A gente fala Que se você ganhou Olha aí o Daniel A galera está Está na trole Eu vou só pintar o olho dele De branco Então Deixa eu ver se ele tem Tem Cor do cabelo Desse cara É meio que azul Eu vou fazer um azul escurão Então Pera Pera aí Já vamos Já vamos Aqui gente Só vou terminar Os detalhezinhos Tem essa brincadeira E já Vocês já estão liberados Para jantar Todo mundo liberado Para jantar Inclusive eu Que estou com fome Também Vou desenhar A sobrancelha Aqui 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 Aí tem Eu estou tentando decifrar Um negócio Tá Entendi já Como que está A brincadeira Vou ter que deixar Isso bem escuro Vai ser mais fácil Vou deixar bem escuro Não sei nem se vocês vão ver Isso Agora é uma hora Se eu tivesse uma lente Mais Mais Um zoom maior Vocês iam enxergar Mais coisas Aqui No momento não dá Sabe quanto custa Uma lente 85mm Da minha câmera Eu não falava Porque eu fico até triste Mas é um dinheiro Viu É um valor Essas lentes Lente é coisa Muito cara Mas o bom é que ela Ela sobrevive mais Que a câmera Tá Consegui fazer O olho dele preto Dá para ver Que o olho dele Está preto Ali A gente vai fazer O brancão E acabou Controlando O jejum da galera É isso Fazer um jejum É bom Dá uma emagrecida Eles vão me agradecer Ainda por isso Alguma dica Para diluir Tinta metálica Putz cara Tinta metálica É difícil De diluir Da Acrylex É triste Trabalhar Com tinta metálica Da Acrylex A dica É você usar Água mesmo Ou se você Usar thinner Da Valeco Seria a melhor coisa Mas eu sei Que é pedir demais Fazer uns kits Estilo green stuff De pele vermelha Sim pode ser Rodrigo Seria legal mesmo Teria que fazer Uma caixinha Marota também Pode Tá Mas vamos lá Assado A galera Tá falando Asa Açaí Assado Tá demais Aquilo A vontade de comer Tá alta Fazer só o olho Então a gente já vai descobrir Quem ganhou Vou só fazer o olho branco Torce pra eu não errar Pra não Demorar mais Não posso Não posso Seria droga Ah nossa Não Pera Então tem um lance Quando você tá com o pincel fino Desse jeito Um ponto contra Que tem os pincéis finos É Que até a galera Que não gosta De usar pincel fino Fala E com razão É Ele seca rápido Você não pode ficar Bobeado com a tinta No pincel Você tem que fazer Tem que simplesmente Molhar e fazer Não tem muito Pensando não Não tem pensamento Tem só fazer There is no Ó Mas foi um hein Foi um ali hein Não queria dizer não Mas foi Já foi Vai ser agorinha Você chegou no momento certo Já fiquem apostos aí Pra vocês Digitarem Participarem no chat Quando vocês forem sorteados Pra vocês Indicarem que vocês Estão aí Participando Ah mas Pera aí Demorei demais Do or do not There is no try Quem sabe De onde é Essa referência De luta aí no chat No segundo Ainda ficou melhor Que o primeiro hein Quem sabe Não ganhei SW Ganhou O Pedro já matou a pau Exatamente Star Wars Agora vai ser a hora Geraldo Vai ser agora Meu amigão Vamos lá Vai clicar Asa heavy Agora vai ser a hora De clicar e saber Vamos descobrir Quem vai levar Essa miniatura Pra casa Correntinha Vai lá no Instagram Vê o story Pra saber a miniatura É aquela Que você tá ganhando Tá bom Give away Vou clicar hein Vou clicar em 3 Vou clicar em 2 Vou clicar em 1 E eu quero ouvir Eu quero ver Eu quero ver Cadê ele Cadê ele Vindo Cadê ele Foi o homem que venceu Cadê meu Deus Já cliquei Não aparece no chat Aqui não tá aparecendo É... Apareceu O Henrique Ele falou Reclamou Reclamou Seu prêmio Dessa vez Henrique Já vou anotar Aqui o seu User ID Pra outra pessoa Não pegar no seu lugar Obviamente O prêmio É... Você fala Com a Arsenal Craft Não se esqueça Vai lá e fale Com o Rafa Da Arsenal Craft Tá Aliás Você é padrinho? Deixa eu ver É padrinho? Deixa eu ver Pro YouTube aqui Não, não é Você venceu Uma miniatura Grandinha A Bitella é grande Você ganhou Uma miniatura legal Aproveita que tem Frete grátis Na Arsenal Craft Não importa Em que lugar do Brasil Você mora E você tem Esse frete aí Garantido pra você Né? Então Parabéns Henrique É... Eu vou Anotei Esse User ID Aqui Gostaria de ser padrinho Fala pelo Instagram Pode ser pelo Instagram Sim Pode ser sim Tá? Eu vou falar com eles lá Qual o seu user? Fala pra mim agora Fala o seu user Do Instagram Pra daí Eu já passo o user Certo pra eles Tem que também Passar o ID Mas ainda Tô sem Mas não precisa ter dinheiro Só vai ganhar de graça Não tem nada mais Pra pagar ali É sua Você levou pra casa Hoje Manda aí seu usuário Do Instagram No chat Por favor Aí É... UnderlineBinote Tá ótimo Já vou passar pra Arsenal Então já passo o usuário Certo Já que você vai falar por lá Ótimo Melhor ainda Que eu já passo Muito obrigado a todos Que assistiram até aqui Gente Ah nossa Vou falar então Uma recapitulação final Da live de hoje Eu pintei a asa aqui Pintei a capa Fiz uma listra Pintei o rosto A pele Não está acabada Eu pintei só um braço E esse E um pouquinho Do rosto dele É... Eu vou passar Um último traço aqui Tá? Vocês já estão liberados Pra ir jantar E... Eu vou passar esse traço aqui Só pra ficar A boquinha dele definida Como ficar bonita Então é isso É... Eu vou pegar aqui Inclusive E vou fazer Só mais um retoque No olho aqui Só mais um É que eu não resisto O olho, né? Se for ficar perfeito Pra mim Eu já nem... Eu já nem faço Se não for pra ficar perfeito Tá? Agora Deu um errinho ali Eu preciso Preciso corrigir, né? Pra corrigir A gente faz o quê? A gente pega E passa o traço Esse pincel é bom Viu? Pra olho Viu, gente? Ó Ficou Pró esse olho agora Eita Fala que não Fala que não ficou pró Ficou pró esse olho É pró Mas beleza, gente Então recapitulando Usei O azul piscina da Acrilex Aqui na capa Usei O Dioxalite Purple Pra fazer a mistura Usei o tom de pele Usei O cerâmica Cerâmica clara Misturado com Pêssego Usei também Pra fazer os highlights Da capa Toda a parte azul O azul água Que foi a cor da highlight Fiz uns glazes Com o amarelo BB Também Tá? Pra deixar As highlights No esqueminha E passei A ink Que é a É a Como é que fala? Essa aqui é a siena natural E a Burnt Umber Que é A marronzona mais escura Aqui Que o nome dela em português é Terra Queimada Terra Queimada E é isso A asa Ficou Isso aí mesmo Tá? Dá pra ver as peninhas dele Né? O negócio Faltou aqui Pintar a parte de baixo Dele um pouco O cinto não deu muito detalhe Mas aí eu Poto isso aqui depois E é isso Então gente Muito obrigado Olá audiência de vocês Fiz a recapitulação aí Espero que vocês tenham Uma excelente Última Excelente semana E eu vou ficando por aqui Abração E até Valeu galera Valeu galera Encerrando o stream Boa noite